Vamos ter aqui uma transmissão na conversa, falando sobre as jogadas, aqui trocando uma ideia, não temos narrador pra essa transmissão. Agradecemos muito a presença de todos e quem puder depois explicar no chat, porque sempre aparece um aí na dúvida, pra poder falar disso. A gente já começa muito bem, cara. Já começa estourando aí com o avanço da Vincent, hein? Só pra responder a perguntinha que eu tô vendo as pessoas perguntarem aqui no chat, hoje, pessoal, todos os jogos são MD3, tá? Todas as partidas são MD3, contando com essa, e já queria aproveitar pra chamar o pessoalzinho aí pra comentar na nossa hashtag aí do Twitter, né, Geek, Betinho? Exatamente, hashtag VZoneVitation, você vai aparecer na tela, vai conversar com a gente, a gente vai responder sua pergunta, sua crítica, sua indagação. Então, hashtag VZoneVitation no Twitter pra gente poder trocar uma ideia. É isso aí. Passando aqui de novo pra vocês que a gente vai conversando, né, trocando uma ideia sobre o jogo, entendendo um pouco mais sobre esse cenário que vem surgindo aí do Valorant. Ó, a Lousa achou o Cryo ali de costas e... Primeiro ponto, primeiro round, é da Vincent, 1x0, começando com uma batida forte ali, né, um avanço inicial muito forte. Conseguiu 3 a base e meio que garantiu o round, né, sacramentou o round. Ó, só que a gente falou de a gente, Geek e Betinho, temos aí duas Sages e o Brinstone apareceu em um dos lados aí também. É, e a gente tá vendo uma raise agora de novo, né, que a gente sentiu um pouco de falta ontem, só que só de um dos dois lados. E especificamente sobre o pistol, eu não lembro, não sei se o Carbon vai se recordar, mas no último jogo da Vincent, eles tiveram a mesma abordagem de fazer um pistol agressivo. Se você não dá espaço pro outro time evoluir, então eu acredito que isso seja uma característica do time, né, de você ter um pistol agressivo, você ter uma iniciativa e não ser reativo mesmo defendendo. Perfeito, perfeito. Já recuperaram ali o orb, né, garantiram o orb de início. E aí o Interpol vai dominando aqui o Bombsite A, né. É, o orb que é uma coisa que a gente às vezes sente falta, né, dos times darem mais valor, né, de pegar aquele pontinho que vai te ajudar na ult. Então, acho que é bom ver time indo atrás desse orb, né, e olha pra luta. E essa execução ontem eu vi tantas vezes que... Eu já tô meio... É a mesma execução, né, a parede plantou pro meio, todo mundo recua, e dá certo, né. Ele falou ontem também que foi muito importante pra Interpol. Pra Interpol, não, perdão, pra VinCity. Ele foi um jogador de extrema importância na partida de ontem decisiva, ele jogou demais ontem. Isso aí, a gente já tem, parece que é a primeira hashtag pra poder aparecer aí pra gente, hashtag VZoneInvitational. Interagem, 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 perguntinhas, ideias. É, eu acho que eu falei que a gente já tem a primeira hashtag, né, mas eu tô bugado porque só vai aparecer depois de dois minutos, né, no nosso screenfeed, então... Pessoal, olha só, olha só, Gabi, a Fada Gabi perguntou aqui, ó. Quais são os times colocados como favoritos, perdi a pergunta, nesse campeonato? Quem vocês acreditam? A gente tem a EvenCity, Interpol, Falcol também, e o último time que não, se não me falha a memória, é a Terronet. Quais times vocês colocam aí como favorito? Olha, eu não sou um especialista, né, mas pelo que eu assisti ontem eu vou de Terronet, cara. É, eu acho que eu tô junto com o Geek, eu boto o Deronet um pouquinho acima, porque já era um time muito forte, com a adição do Xande, o time ganha muita mira, mas não é aquele time, aquelas trales, fazendo uma boa analogia com o Counter-Strike, mas é um time que eu acho que chega levemente favorito pelo bom conjunto que tem. E olha a Interpol fazendo a entradinha. É isso, é, a primeira entrada vai funcionando, né, vai entrando. É, vai encaixando certinho. Vai encaixando, três kills já, e o insight B deles, e nessa daí já guarda, né, já fica vivo. Tem que fazer, né, pior guardar. Eles conseguiram uma eliminação muito importante ali no meio também, senão era uma situação de 3x5 até que recuperável, se eles conseguissem fazer um retake mais rápido, mas aquela eliminação ali no meio acabou com a defesa da Vincity. É, muito forte a entrada, né, o Khalil fez um bom trabalho ali com o Cypher, acabou que o Frazan tava do outro lado do mapa, né, e optou por fazer a câmera na A, então ficou bem difícil. E perguntaram aqui, essa Interpol é a galera da Vivo? Jimbo, acredito que você tenha tentado falar Vikings, se for isso, são três jogadores da Vikings e outros dois completos. Então é a Interpol, né, não é Vivo, não é Vikings, é Interpol, não é FBI também, é Interpol. É isso. E, casters, amigos, narradores, não, comentaristas, vamos alinhar o tempo, qual o tempo de vocês, amigos? 26, 25, 24, 23, 22, 21. Estamos acorrentados, algemados, alinhados. 17, 16, 16. Segura um pouquinho, segura um pouquinho, galera. Produção, vai narrando aí. Isso. Beleza, estamos juntos agora, todos alinhados. Estamos alinhados, alinhadíssimos aqui nesse momento. Todos alinhados. O pessoal falou saudades, Bida, eu sempre respondo essa, saudades, Bidão. Saudades, Bida. Nós também, galera, hein. Nós também. Vai lá no Twitter do Bida, fala assim, Bida, vem narrar, vem narrar a final pra gente, Bida. Exato, chama lá, chama lá. Manda zap, manda mensagem no LinkedIn, no Instagram, no Twitter. Só vai. E olha o Denaro, brilhante, Fênix. Ele que costuma jogar sova, né? A gente que viu todos os jogos da Inst e todos os outros, na verdade, foram 10 horas de transição, praticamente. O Denaro, que é uma ensova aí, o problema desse Fênix, vai jogar mais agressivo. Pessoal, só repetindo, Thiago Oliveira e o outro que eu perdi aqui, o Gus. Pessoal, não somos narradores. Isso não é uma narração. Nós estamos comentando, batendo papo, trocando uma ideia. Se você quer deixar isso aqui mais animado, mande sua pergunta, mande sua sugestão. Então, converse com a gente, fale com a gente na hashtag do Twitter, que a gente já chamou aqui. E é isso aí. Vamos conversar, bater um papo. Isso aqui não é narração. Lembrando que a gente falou ontem também, né? Streamers aí estão abertos a transmitir, né? Streamers do campeonato, né? Então, os jogadores também vão transmitir. Então, se você, por acaso, ficar muito magoado aqui com a nossa conversa, você tem várias opções. Então, a gente pede pra galera sempre manter o amor aí no nosso chat. E vamos lá, que a Interpol tá sendo obliterada aqui, né? O Bright, Bright brilhoso, perguntou aqui se o Viper já apareceu, querido. Ainda não. Em nenhuma partidazinha ele apareceu. É. E é isso aí. Nada de Viper ainda. O VinCity tomou o ponto, mas conseguiu se recuperar logo na sequência, né? E uma coisa que a gente tava falando, mano, é... Exatamente sobre a... O jogo do Control, né? Ele pegou de novo a Reina, né? Será que é, tipo... Men Reina? Até o fim do caminho? Men Reina. Men Reina. DZN FPS. Muita qualidade no campo e tô curtindo muito. Obrigado, DZN. Um abraço. A gente também tá curtindo demais o campeonato. Essa primeira etapa do Valorantland Invitational. Betinho e Gui que sabem isso muito melhor. Ainda teremos uma segunda e uma grande final. É isso aí. Temos ainda um longo caminho, né? Até o título aqui do nosso VZN Invitational. E a gente vai acompanhando essas equipes, né? O pessoal falou muito no primeiro dia, né? Cadê a Gamelander, né? O pessoal tava ansioso pra ver a Gamelander. A Gamelander não participa dessa edição do campo. Então vamos ver se eles aparecem na segunda edição. Tomara, tomara. Tomara, né? Tomara, né? Tomara, porque realmente são o time aí pra gente poder... Pra gente poder... Ser batido, né? No caso, a gente não. Mas as outras equipes com certeza devem estar querendo vencer aí da Gamelander. Que tá todo mundo falando que tá no forro. Vamos lá. Ezec, boa pra B. Por enquanto, vantagem aí da Interpol. No 3 contra 1. Só sobrou a Raid. Vai ter que fazer milagre, né, Geek? Vai ter que fazer milagre. Ou não, né? Perguntinha de VictorHL030106. O cara botou o CPF no Nick. Qual o prêmio do camp? Victor, explicando pra você e pra quem está aí e não sabe. Essa é a primeira etapa do Valorant Zone Invitational. Onde o campeão garante a vaga na grande final. Depois dos dias 7 e 8 de agosto, teremos a segunda etapa com novas equipes. Que logo, logo serão confirmadas nas redes sociais e no nosso site. E aí também teremos mais uma grande final. E aí o campeão do Valorant Zone Invitational 2 enfrenta o do 1 da final, que vale mil reais. Milão aí, milão pra galera. Campeonato todo idealizado aqui pelo Valorant Zone. Site de conteúdo maravilhoso aí de Valorant. Com guias, notícias, fofoquinhas e tudo mais. E o que vocês fariam com o Milão? Vocês ganham aí milzinho no campo. Qual é o investimento de vocês? Skin? O pessoal já deu... O pessoal já deu esse comentário ali que não dá pra falar. Não dá pra falar. Eu acho. Eu acho. Comprei algumas skinzinhas, porque... Como a gente teve uma conversa ontem na final da transmissão. Skill dá skin, né? Skin dá skill. Skin dá skill. Você concorda aqui que você não estava com a gente? A gente estava trocando essa ideia. A gente acha que tem umas skins que já vem bufada, hein? Sim, eu também acho. Eu concordo. Se você comprar uma skinzinha ali, você já... Já vê que você joga diferente. E aí, quanto... Tá com skin, né? Tá com skin e matou, né? Exatamente. Se ele tiver skin, eu tirei torto. Exatamente. Como o pessoal fala na linguagem, né? Deu aquele strephe do Tratorzão, né? Tratorzão tentou fazer o strephe ali e não deu muito certo. Pesado ali o strephe do Tratorzão tomou a balinha no ombro. Mas é isso aí. Começando com a vantagem e a defesa. Começando com a Vincit. O strephe bala não funcionou aí para o nosso querido Contra. É jogo que, assim como os jogos iniciais do dia de ontem, começa com um 3 de pontos, né? Vincit 3, Interpol 2. Nenhum dos dois times abrindo uma larga vantagem. Então, ao que tudo indica, vai ser uma bambai de disputar, né? É. Disputadíssimo até aqui. E a Interpol desacelerando. A gente já acompanhou alguns times ontem jogando bem rápido, né? Mas outras equipes têm esse estilo de jogo. É da Interpol esse jogo um pouco mais pensado aí? Entradas nos últimos segundos? A Dronan mais 4 fez muito isso ontem, né? É, eu sinto que a Interpol, eu estava até conversando com, acho que era, não lembro se o Umba já estava, mas estava eu, o Carboni e mais um, não lembro quem era, perdão. Mas a Interpol é um time que me surpreendeu um pouco, né? Por ser um mix, digamos assim, né? Por ter 3 membros de uma equipe e 2 que não são da equipe, eu pensei que eles iam jogar mais na mira, né? Mas eu estou gostando desse lado tático da Interpol. Realmente, eles estão jogando na calma, estão sabendo o que cada um tem que fazer e por isso estão nos playoffs, né? Mas boa defesa da Vince, tipo, o quanto a gente falava. Ontem a gente falou sobre isso, sobre como a Interpol era um time um pouquinho mais tático, né? Foi o jogo que a gente viu um pouquinho mais de tático, um pouquinho mais de execução. A Interpol realmente está conseguindo trazer isso um pouquinho para cá também. Torço muito para que dê resultado. Exatamente, é um time que é uma surpresa até, não em classificar, mas do jeito que está jogando. E 4x2 no placar, 3 ults contra 1. A Vince, pelo menos, pode ter a chance de ter 6 nesse round, né? Enquanto a Interpol tem mais 2 ults mais individuais ali e a ult do Cypher que pega toda a informação necessária. Pode causar um estrago, né? Polêmica, hein? Polêmica é o nosso chat. ThiagoKS7, polêmica. Se skin dá skill, o jogo se torna pay to win. Opa! Mas é completamente pay to win, cara. Você pega um ponto. Totalmente. Um bom ponto levantório. Você pega essa aí, por exemplo, que está com o Cryo aí, a do lobinho, putz. Você pega essa Vandal na mão, você já fica ultra OP. Olha a câmera. Que beleza. É. Não, 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 tira a câmera. Estava falando esse oito de funcionar. A entrada é muito encaminhada, né? O Cypher conseguiu fazer a cordinha ali no meio. Está todo mundo posicionado no Hulk aí no fundo. É questão de tempo agora. Nossa. E o Brim foi destruir o round. É isso mesmo. Ele jogou um dos pontos positivos do Brim na equipe. Exatamente. Jogadinha telegrafada, galera. O ultão caiu direto no Hulk aí. Já deu aquela surpreendida. Galera, mas só quem joga de Brimstone sabe como é gostoso você acertar essa ult quando tem metade do time, o time todo num lugar só, né, cara? E corre metade pra um lado e metade pro outro. Exatamente, cara. A galera cai. Sai igual os pombos ali, correndo de um lado pro outro. Cara, que ult. Que ult, cara. E aí o MPG finalizei o round. A Vinci faz o quinto ponto. Só porque a gente falou, já foram dois seguidas da Vinci. E a Interpol provavelmente com a economia fragilizada agora, né, próximo round. Deve vir um half-buy ali, algumas pistolas. Tem três ultimates. A Jett pode querer lutar pra fazer a diferença, né. Aquela ult que reseta, então, em round mais complicado pode fazer uma diferença. Ou podem guardar, né, pro próximo round e pro armadão. É do Kingstar. É melhor de três ACMs? É sim, querido. Duas semifinais hoje e uma final todas as partidas MD3. E o Brin já vai direto pro Orb ali de novo, né. Viu que funcionou o RST. Já apanhou ali mais um Orb. Vai que você é deixado ali no meio agora. Acredito que a Interpol vai tentar pegar alguma informação pra decidir o que vai fazer. É, e vale lembrar aí que o Gui que falou o nome dele. Pra quem quer saber, o RST é o RST do Crossfire. Era um monstro lá e agora é um monstro aqui também no Valorant. Como a gente disse antes, né, mais um dos jogadores que migraram de um jogo pro Valorant e juntaram a essa nova comunidade que vem sendo criada aos poucos. O pessoal tá perguntando muito sobre como faz pra participar da segunda edição do Camp. A gente tava falando sobre isso. Precisa ter um time que se destaque, né. O nosso campeonato foi feito por meio dos invites, né. Então a galera precisa realmente aparecer aí em competições, que seja, ou mesmo em screens, né. E começar a ter uma visibilidade aí como equipe. E aí rola o invite pra participar do campeonato. É, e vale ressaltar que o nosso campeonato vem sendo organizado desde a beta, né. A gente acabou tendo só uns atrasos, né, em relação à data. Por conta de conflito de agenda mesmo. Então tem time que a gente sabe que podia estar aí, mas na segunda edição com certeza estará. Então, por enquanto, foram dois campeonatos através de invites, né. Mas se você é um membro da comunidade e você quer aparecer no cenário de Valorant organizando campeonatos ou com sua equipe, fiquem atentos às novidades que Valorant vai apresentar nessas próximas semanas. É isso aí. Isso aí, rapaziada. Enquanto isso, defesa da Vinci te encaixou lá pelo bombe. Ah, Spike ficou no chão. E aí o demo, né, grande demo que participou aí da nossa Spike Plant, edição número 1, né. Foi na 1 não, foi na 2. Foi na 1, né. Foi na 1, eu acho. Agora minha memória falhou aqui. Eu estava, mas eu não lembro se foi na 1 ou na 2, mas grande demo aí. Monstro do jogo. Salvou ali a arminha pro próximo round, então vai ficar com um pouquinho mais de grana. Aí, 6x2 no placar, né. Agora aquele armadão, a Interpol realmente não gastou os ultimates. Assim como a Vinci não gastou. Ela gastou do Cypher, é verdade. E ganhou da Jett. E recuperou a do... Recuperou a do OV. E aí eu me perdi. Mas a do lado da Vinci e o da Sage continua up, né. Então, mais uma vez, possibilidade de jogar um 6x5 na equipe da Vinci, né. Tem aquela mara de erro a mais. Mas você sabe que não está tão errado o nosso querido Pedro, Humberto, Betinho, o importante. Porque apesar de ter perdido a do Cypher, ganhou a da Jett. Então continua com 3 ultimates ali, né. Dá pra causar um tragozinho. Essa bala não pegou, mano. Que isso. É um absurdo. O pauzeiro que, se não me engano, não está bem igual a 1 no momento, né. Eu acho que esse eu score dele no momento, ele que, como acabou de ir brilhando, já ia afetar a segunda chance, né. Caraca, o MPG agora rolou o demo, hein. Meu amigo ressuscitou. Esperou o amigo voltar e ainda matou o demo ali pelos gols. Beleza. Vamos entrar com o Roma para o Bombsite A. Roma. 3 jogadores ainda no Bombsite B. A Razer que está mais perto na rotação, já na base. Olha o RST. Milagre com o Brinston. 3x1. Paloso encontra o Dimas de rolé. Está de rolé aí no meio do Bombsite. Optou por não pegar a skin do Dragão, né. Falou, não, aqui não. Essa coisa terrível aí não vai rolar. Valorant Zone GG, Gui, que tem números na tela, hein. Exatamente. Olha a informação aí, galera. De acordo com nossos queridos estatísticos aí, a equipe da Interpol está usando a mesma formação que usou em todos os jogos. Interessante. Interessante. É uma equipe que deve ter testado, né. E gostou, né. E deu certo, né. Principalmente ali com o Control, que o Sorin, como a gente conversou antes, que não está conseguindo encaixar nesse jogo ainda. Mas, sem dúvidas, é o agente dele, né. Enquanto isso, o Paulo faz mais uma first kill, dessa vez, em cima do Dimas na região do banheiro. Deixa eu aproveitar para fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que existe uma... Uma composição fixa muito boa, ou você acha que realmente vai mudar de mapa para mapa? Nossa, antes de responder isso, olha aqui o que o Denar apontou, hein. Mas, respondendo a sua pergunta, eu acredito que existem composições setadas, digamos assim. Aquela composição que é a básica, você pode mudar no máximo um, dois agentes ali, como se trocar um Brim por um homem, ou um Fênix por uma Jet, talvez. Por mais que o Fênix apareça mais, né. Então, eu acho que a composição ideal não tem. Eu acho que é muito situacional, né. Tanto que a gente, às vezes, vê time sem Sage, time com Sage, time com Reina, time sem Reina. Então, eu acho que o que mais importa na escolha de dois agentes é a criatividade. Confirmando agora só a informação que eu fui buscar aqui, né, do time da Interpol. Realmente, eles jogaram duas Binds, né. E aí, estão na terça. Talvez por isso a repetição de... A repetição de... De lineups, né. Na sequência, a gente vai ter outros mapas. Então, vamos ver se eles alteram aí a... A comp deles. É a comp que eles falam, né, Betinho. É, acho que é a composição, né. O draft, talvez. O cara falam, ah, vai botar uma comp, vai botar uma comp, não sei o que. É, talvez seja o draft. Sim, é o Seus Correa, MD3, semifinal do Valor do Zona Imitation 1. Então, MD3. E, Carbone, o Mark1411 perguntou aqui, Quais serão os mapas dessa MD3? Então, é isso. Estamos tendo nesse momento Bind, Que foi a escolha da Interpol, que a gente tá perdendo nesse momento. Próximo mapa, meus amigos, será Icet, Que foi a escolha da VinCity. E a Heaven será o mapa de desempate. Então, teremos aí, Se tudo der certo, três mapinhas sendo disputados. É isso, é isso, é isso. Sem dúvidas, vai ser uma MD3 equilibradíssima. E olha o fraser brilhando com o seu Cypher, hein. Se bombear, tá saindo todo dele, hein. Tá saindo, Quatuiz, sem peixe. Mais uma vez, brinca com o Contro. Olha a camerazinha do Cypher. Quatuiz, ó. Mandaram mensagem no chat aqui. O KRT Shooter, deviam ter chamado o narrador. É KRT Shooter, queríamos. Mas estamos aqui valendo de peito aberto pra vocês. Não somos narradores, somos comentaristas. E pra aproveitar isso, vamos comentar o que a Natalya0180700 falou. Até que, enfim, um time com a melhor campeã. Obviamente, é a Raze. Vocês concordam? O Raze é a melhor agente do joguinho, cara? Boa ninguém. De preferência, eu acho a mais legal, né, cara? Acho o boneco que mais atrai, assim, sabe? O cheiro, a construção do personagem, né? Mas, em relação à qualidade, eu realmente não sei se é o mais forte. Os que eu mais gosto de jogar, eu já falei aqui ontem, era o Brinston e o Cypher, né? São realmente os que eu mais curto. E falando neles, temos aí os dois Cypher dos dois times com Ultimate. As informações podem ser coletadas a qualquer momento. Exatamente. Cypher que eu acho que hoje, ao lado do Sova, né? Se puber até um pouquinho à frente do Sova, na verdade, é o boneco que mais recolhe informação, né? Querendo ou não, a câmera pega informação, a corda pega informação, a ult pega informação. Então, ele é um informante, né? Querendo dizer, aquele é um informante. Exato. Tentaram um pé ali, não funcionou muito bem, né? É, não conseguiu. Aquele pezinho ali, que é meio estranho, né? Porque não vai lá, não, você não consegue dar um pezinho. Mas ali, alguns times conseguem chegar. É, roubadinho. Pezinho no Valorant é chatíssimo, né? Cão entre nós aqui. É, tá. Enquanto isso, a Vist mais uma vez pegou a first kill. A Interpol não tá conseguindo fazer as entradas, né? É, tem mais uma mira, apesar de estar demorando. E só porque eu falei, agora eles têm um sonho. Um, dois, dois. Mas olha, retei. Como veio o Contro, meu amigo! Olha aí, a Reyna brilhando, hein? E ainda atirou no corpo. Faltou só pichar pra, né? Mata e picha. E ele desde, desde ontem, né, cara? Desde ontem aí, se destacando muito. E fez a boa aí, pra garantir pelo menos um pontinho aí nessa virada, né? De lado. E era o que a gente conversou, né? Ele tá de Reyna, possibilitou que ele curasse depois da primeira eliminação. Teve a vida suficiente e ganhou um x2. Exatamente. Tava rolando uma conversa legal ali no chat. É, eu não vi quem foi que perguntou. Mas perguntaram qual é a vantagem de você abaixar, né, na hora do tiro. É basicamente a precisão, né? Isso vem um pouco do CS, né? O Valorant valoriza esse tipo de... De movimentação, né? Você abaixa, aumenta um pouquinho a precisão. Exatamente. Quando você tá agachado, sua precisão é maior, né? Então, você começa o spray atirando. E aí, pra você não perder 100% do controle, você aperta o botão de abaixar e atira abaixado. Ou agachado, né? O pessoal ainda reclama muito que a movimentação é um pouco mais solta, né? O Valorant não pune tanto quem atira correndo, por assim dizer, né? A tira, por exemplo, é uma das maiores críticas, né? O excesso de precisão na corda. Do mapa... Bind, se eu não me engano, Betinho? É, split. Split, Bind, é o que estamos jogando aqui. Exatamente. As cordinhas eram mais precisas no beta, né? Eles já nerfaram, mas ainda, querendo ou não, é muito chato você chegar na corda e você tomar uma de um cara de Stinger ou Spectre. Então, é complicado, né? É muito chato jogar contra alguém que fica na cordinha e sabe jogar bem ali. Pistolinhas agora do time da Interpol vão funcionar melhor, né? Contra o que tá dando a cara, hein? Os dois ali pro Fenix. Parede da Sage agora ficou difícil. É, vai ficar difícil, né? A não ser que ele se ache a Molotov. Ih, mas eu tô defesa, hein? Ih, rapaz. Contra o mais um, mais um clutch dele, hein? Três eliminações dele. Ah, assim, a gente já defesaram metade, então possibilitou que ele jogasse mais lento, né? Tanto que ele foi no shift, não correu. E control garante mais um clutch aí que faz o quarto com o da Interpol e existe o mundo, hein? Clutch zero, clutch zero. Clutch zero, control aí de novo, cara. Mais uma vez, control, o Spy já manda ali o Foguinho, né? Spy, antigo companheiro de control em muitas lineups, né? Depois o Spy tem que fazer a lista de lineups que eles jogaram juntos. E enquanto a gente tem ali uma participação agora do Soares e João 17. Alguém conseguiu ler? Primeiro campi que assisto de Valorant já estou me divertindo. Isso aí. Show de bola. Obrigado, pessoal. Quem quiser aparecer também é Inveson Invitational no Twitter. Interaja com a gente, converse conosco. Vamos apresentar uma tribo de Valorant. Sim, pro pessoal que tá comentando aí também, é o nosso primeiro campi transmitido também, né? Então a gente tá aqui fazendo uma coisa experimental, trocando uma ideia, curtindo. É realmente uma comemoração aí do Valorant Zone trazer esse conto. Espero que você goste. A pergunta também é obrigado pelos peixes. Não fui eu, mas de nada. Que horas é o jogo da Falcol, querido? É o próximo jogo. Tá marcado pra 3h45, vai depender do desenrolar dessa partida aqui. E mais um ponto da Interpol, né? Faz o segundo seguida e confirma o quinto ponto. Enquanto a gente saiu com o Jovem. 45, pessoal. Falei 13, é 15 e 45. Perdão. Porque é um na frente pra poder ficar mais bonito e acabou confundindo. É o famoso 15x4. 15x4, isso aí. 15 para daqui a pouco. O Mark perguntou, será que a Interpol leva esta virada? Ou seja, será que eles viram a partida? Olha, eu não acho difícil. A gente já viu muitos times perdendo com uma diferença razoavelmente grande quando estavam atacando. E na troca de lados o time conseguiu se recuperar e... Olha, não foi em poucas partidas não. Betinho, Gui, que viram aqui ontem. Na maioria das partidas a diferença era razoavelmente grande. E o time quando virava de lado conseguia se recuperar. Era aquele pistolzão aí pra botar a Spike no chão aqui na A. E eles conseguem a passagem, né? Spike foi ao chão, só que aí o retake vem daquele jeito. Retakes poderosíssimos aí. O CS seria aquele famoso Ruxa B só pra plantar a C4, né? É isso. Exatamente isso. Ih, deu bom, e deu bom. Upa, mais um copo na tela aí. Mother of Pigs. Eu conheço. Um dos seus melhores comentaristas. Um abraço, um abraço, um beijo, um queijo. Tamo junto. Espero que vocês estejam curtindo o campeonato. Que vocês estejam aproveitando aí a transmissão pra poder ver alguns dos times, né? Conhecer alguns dos jogadores. E também ter aí um momento de lazer nesse domingão, né? Exato. Ele tá em casa, né? Ele tá em casa, né? É o que eu acho... Ele tá em casa, né? Ele tá em casa. O que eu acho mais legal desses campeonatos é que a gente vai, como você falou, que a gente vai conhecendo alguns jogadores. Claro, alguns já são conhecidos. Seja do cenário de Crossfire, de CS, de Fortnite, como a gente já viu aqui, de Overwatch. Mas sempre tem um novo jogador que aparece e surpreende. E quem sabe daqui a um, dois, três anos você não veja esse cara brilhando em algum mundial de Valorant. Fale, putz, eu vi um campeonato desse cara há muito tempo e ele não era ninguém ainda, né? Exatamente. É exatamente esse o ponto. E no jeito que tá hoje o mundo, eu acho que a gente poderia dizer até a questão de um ano mesmo, sabe? No final do ano que vem a gente já ter, de repente, alguma coisa mais presencial. E um desses caras que tá jogando aqui hoje pode estar disputando talvez um mundial aí de Valorant, né? Enfim. O cenário se desenvolve muito mais rápido, né? Não é uma coisa difícil de acontecer, né, Gui? E a gente comentou disso ontem, tem uma geração um pouquinho mais nova no esporte eletrônico, que às vezes já pegou o Counter-Strike um pouco mais maduro, já pegou um League of Legends mais maduro. E tem a oportunidade de ver no Valorant um novo esporte eletrônico, uma nova modalidade, acompanhar, se interessar, ver o esporte nascer mesmo. É, e vale enquanto isso a Interpol fazer um bom trabalho ali, o Dimas vai conseguir o Defuse. Mas vale ressaltar que se a gente parar pra pensar, né, de campeonatos presenciais, se a gente pegar o exemplo do Xande, né, que migrou do Counter-Strike agora pro Valorant, ele antes de jogar Valorant agora, podendo jogar esse primeiro presencial depois que o mundo mudar de volta, né, voltar ao normal, se você parar pra pensar, ano passado ele tava jogando presencial e era um Major, né? Ano passado ele jogou o campeonato mais importante do Counter-Strike e hoje tá aqui no Valorant com a gente, na Perronet, então ele pode sair de um presencial de Major pro primeiro presencial de Valorant. Então é uma mudança um pouco curiosa, né, e bem interessante de acompanhar de perto. É interessante, com certeza. Ia ser interessante ver se fosse um cara, por exemplo, um Fallen da vida, um Fê que sai de um título, ou como tem jogadores aqui do Crossfire que chegaram tão bem no Mundial e trocaram de modalidade, né, uma coisa meio Michael Jordan aí da vida. É, e eu tenho certeza que talvez aquele cara mais hardcore, aquele cara mais competitivo, que já ganhou alguma coisa, muito ou médio, em um esporte eletrônico, eu tenho certeza que ele vai se desafiar em outro esporte eletrônico e por que não ganhar um grande título também, né? O que seria bem legal você poder dizer que, sei lá, eu sou campeão mundial de Valorant, de LoL, Valorant, CS, enfim. Se o cara for campeão mundial de Valorant e de LoL, aí o cara é realmente um monstro. Um monstro. Meu amigo. O MOBA e o FPS num só. O cara é muito bom. E se reclamar, é campeão mundial de FIFA. Eu jogo Star Trek. Exatamente. Ana Paula 345, vocês gostam de Valorant? Ana Paula, gostamos demais, inclusive é o nosso trabalho. Exatamente, exatamente. E é muito bom poder trabalhar com o que a gente gosta, né? É bom demais poder estar próximo. E é engraçado até que ontem, depois da nossa transmissão, que durou 10 horas praticamente, eu fui convidado a jogar Valorant e eu pensei, o que eu vou fazer na minha vida, porque eu não aguento mais olhar essa tela. Mas acabei que eu joguei uma partidinha ainda, então é muito bom poder fazer o que gosta. E olha a bala do Frazenz. Meu Deus. Esse aí tá fazendo o que eu quero dizer. O Paulo tá brilhando, hein? Meu amigo, estou em choque. A Zec consegue recuperar um pouquinho, situação de 2x2. A Raze tem ult. A Raze não, perdão, a Sage tem ult. Mas tá muito longe de todos os coleguinhas. É. E o MPJ agora com a vantagem, né, de posicionamento. A Raze ressuscitou o control. Tem round ainda? Tem round. Vai ter que correr. Vamos ver um Raze aqui. Eu acho que ele não tem mais tempo. E aí, olha o ultimate aí, ó. Essa ultimate é muito forte. Essa ultimate é muito forte, cara. E aí, eu acho que qualquer um daqui também de nós três que estamos comentando ia nos ser um desastre no possível campeonato. O Crazy Joker, lê minha mensagem. Tamo aí, Crazy. Tá lido. VinCity não é diferente da VKS. Sim, Bruno. Bruno Nogan. São duas equipes diferentes. A VKS não está presente no campeonato. Quem está presente é a VinCity. E o pessoal da VKS, três jogadores, né. O Demo, o Dimas e o... Me faltou o nome. Me ajudem. Demo, Dimas e Cryo. Demo, Dima e Cryo estão jogando pra Interpol. Me deu um branco aqui no nome do Cryo. Perdão, Cryo. E daí dá 7 do Pacara aí. Achei a mensagem aqui, o Crazy. Eu queria que eu desse. Ele ficou nervoso aqui depois dessa trollada. Podemos dizer que as ultis do Breach e da Jet são as mais inúteis se tratando do cenário competitivo? O Betinho vai saber te dizer isso melhor do que ninguém. Até porque ele gosta muito do Breach. E o Breach não está no meta aqui no Brasil. Mas lá fora parece que está bombando, né Betinho? É, eu não acredito que sejam inúteis. Eu vejo as duas ultis, por exemplo, mais úteis que a da Viper, por exemplo. Então, o Breach, no cenário europeu, está sendo bem mais utilizado que aqui. E ele tem uma ultimate que dá pra você escapar. Mas é uma ultimate que se acerta, ela é chata, né. O problema é que você pode acertar seus próprios teammates. E a Jet foi o que a gente falou algumas vezes na transmissão de ontem. É uma ultimate que parece ser muito individualista, mas ao mesmo tempo é uma ultimate que num round forçado, talvez que você não tenha tanto armamento bélico, ela pode fazer a diferença, né. Por resetar e ter aquilo de se você acertar com o botão direito na cabeça, você elimina o jogador na reseta. Então, eu acredito que não tenhamos ults inúteis no Valorant com a exceção da Viper, que é uma ult que ainda não ficou clara como utilizá-la. Exatamente, exatamente. E você falou ontem também, né, Betinho, de como a falta do Breach nos campeonatos aqui do Brasil são, de fato, uma opção de meta brasileira, se eu posso assim dizer. Porque lá fora é muito comum a gente ver o Breach, né. É um agente muito utilizado, muito requisitado. E o Geek também, que traz uma experiência, ele é o papa do Dota, por exemplo. Ele vai saber dizer que é comum também, em diferentes regiões do mundo, as equipes optarem por heróis diferentes, né. É, exatamente. Isso aí vai muito de região pra região, porque desenvolve aquele meta local, né. O pessoal fala isso no CS, né, mas a diferença é grande, mas quando você vai pra um jogo realmente que tem os heróis, tipo, no Dota e no LoL tem os campeões, enfim, é outro esquema, né. Porque você realmente vê outras escolhas completamente diferentes e, talvez, em outros cenários que tenha isso também, como, por exemplo, o Rainbow Six, seja a mesma coisa, eu não sei dizer. Mas isso é muito interessante, eu acho que a gente vai ver também no Valorant, né. Tipo, cenário NA pegando muito algum agente, com cenário, sei lá, asiático, escolhendo outros tipos de agente. É porque tá muito cedo ainda e tem muito poucos jogadores, né. São 11, 12 na real, né, disponíveis só. Então, enfim, pouca coisa ainda. É que eu falei isso ontem, né, Betinho. Como o Breach tá muito presente no NA, se eu não me engano, foi o que você falou ou foi no EU, Betinho? Tá, é, em ambos, na verdade. O EU um pouco mais, mas ainda também aparece, em comparado com o Brasil, aparece mais, né. Se você parar pra pensar, o Breach não tinha aparecido, não, tinha não, né, não apareceu onde ia ser o Ultimate, e apareceu pouco aqui no Valorant do Zona Invitation. E acredito que também, o meta é isso, né, cada região tem o seu, né, tanto no LoL, no Dota, no Rainbow Six, e a gente até pode pegar um pouco do CS nisso, né, se você parar pra pensar, apesar de, né, usando a Inferno como mapa, por exemplo, apesar de ser um mapa presente em todas as regiões, a gente sempre sabe que os chineses adoram jogar Inferno, e é um mapa que qualquer equipe asiática gosta muito de jogar, enquanto a gente falava que raude da Interpol, hein. Exato. A gente, a gente no CS, é, Geek, Betinho, a gente costuma ver isso muito, é, na formação tática de cada time, né. A gente tem, é, na Europa os times jogando de forma um pouco mais estruturada, a gente tem alguns times do M.A. jogando de uma forma um pouco mais louca, tanto que tem, às vezes, conseguem fazer... É, exatamente, Pugzeira. E são os times que costumam, por incrível que pareça, se destacar, por exemplo, jogando de terrorista, porque conseguem desmontar um pouco uma defesa que tá um pouco mais estruturada, enfim, a gente não tem a diferença de habilidades e de agentes com poderes, mas a gente tem a diferença na aplicação do jogo, né. Sim, exatamente. É, a complexidade do Valorant vai ser um pouco maior, porque tem mais possibilidades, né. Exato. E as possibilidades aí acabam tornando o jogo um pouquinho mais complexo aí, pra você poder montar o comp, como os profissionais gostam de falar. Que mina, grupo, esses times são BR, sim, são todos times brasileiros, e estamos fazendo Valorant Zone imitante no Brasil. Nós temos um gringo, que é um hermano, e o resto é tudo jogador brasileiro também. É, o Leon Zett, que joga pela Anuncia aqui, mas acabou se despedindo no campeonato ontem. E, enquanto isso, Interpol, 9, 27, 10. Será que... Comis e bebes, hein? Comis e bebes. Comis e bebes aí, cara. A fada Gabi falou, né. Que isso, o Gustavo 8x3 já está empatado praticamente. Foi o que a gente falou mais cedo, né, dos times dominarem muito lá do que defende, e se você fizer 3, 4 pontos atacando ali pra você, acaba já sendo suficiente pra conseguir uma virada. Seria parecido com fazer 3 ou 4 pontos na trem, né, de TR. Eu não sei se vocês perceberam ali, mas o Dimas pegou a primeira eliminação na Raze por azar da Raze, hein. Porque a Vince estava fazendo a zackzinha no meio, o Fênix ia bangar, e a Raze acabou dando um pouquinho a mais ali o braço, e aí o Dimas subiu e puni. Mas, a Interpol está trazendo de volta ao round. A Interpol não, perdão. A Vince trouxe de volta ao round, hein. É isso. É isso. É isso. É isso. Pois é, e com essa tentativa toda, né, do Dimas, cara, ele que fez um round aí com 3 abates no nome dele com essa Operator, o pessoal falando da mira dele, que está muito quente, depois rolar um tab aí da produção pra gente poder ver como é que está o placar, mas não foi o suficiente, né. O retake aí da Interpol não encaixou. Agora tem chance de fazer um bom round, uma boa defesa, porque tem 3 ultimates ali. É, juntou 3 ults agora. É a Operator, né, que brilhou ali. Mas eles acabaram se perdendo durante o round, né. Eu acho que pegaram a vantagem, mas não souberam utilizar, né. Então, olha o tab que você pediu. Veio rapidinho. Foi muito rapidinho. É. É, eu vi que o MPG é o destaque do time da Interpol. Interpol não, perdão. Da Vinci até aqui, né. E olha que legal esse setup agora aqui no banheiro, né, cara. Interessante. Engraçado como no Valorant é comum você ver os jogadores usando uma 12 pra aproximar o pixel, né. Sim. Não chega a ser uma novidade. É possível, né. Você vê que é, tipo, em outros jogos, enfim, é porque quando você fala do CS tem algumas obrigatoriedades de arma, né. Você não vê tanta gente optando por uma 12, mas aqui no Valorant não. É possível você fazer um setup desse que funcione bem. Só que o time todo tá lá pra B. O time da Vinci vai fazer a explosão agora. E tá apenas o control aí. Vai ter que brilhar. Levou o primeiro. Levou o segundo. Parece que brilhou, hein. Vou pescar o Fallen. Não aconteceu, mas pelo menos ele fez um triple kill. Da hora. O control tá... A Rain ali controlou o Fulna, né, podemos dizer assim. Não. Sem eliminação ele pode buscar a quarta, hein. E botou a quarta. Pode focar pra ele. E não gastou nenhuma ult e ainda ganhou a ult da Seja. Agora tão com quatro ultimates aí. Podem fazer uma boa defesa. A Vinci, por outro lado, tem o Brinson e o Cypher de ultimates, que são ultimates boas pra você conseguir tentar alguma coisa no round. Pergunta interessante aqui que eu vou direcionar para Guilherme Guixeradeira. Ah, é verdade. Fada, sempre achei o lado defensor mais forte em quase todos os mapas. Talvez seria legal darem um buff no lado atacante no quesito mapa, ou é cedo demais para isso? É, então. Pelo que a gente tem conversado aqui, né, e puxado de ideia, realmente o lado defensor tá muito mais forte. Mas eu acho que isso ainda tem a ver com o fato de você conseguir ter um espelhamento das formações, né. E aí acaba que os bonecos são um pouco mais focados, sinto eu, na defesa. A gente falou muito ontem também das bangs, né, que não são exatamente bangs muito simples, o operator fica muito forte, enfim, tem vários fatores aí. Eu não sei se o caminho seria aumentar um pouco mais a habilidade agressiva dos heróis, tipo bang e coisas desse tipo. Porque pra mim vai ter o efeito reverso também, né, na defesa. Talvez seja realmente pensar outros mapas aí, mapas um pouco diferentes, ou trazer outros operadores, mas enfim. E eu acredito, Gui, que a gente falou sobre isso ontem, por exemplo, eu não vejo problema algum em você ter mapas muito focados na defesa. A gente tem isso no CS também, a gente tem a Nuk, a Trank, que é praticamente uma defesa, uma maior probabilidade quase incontestável do time que está defendendo melhor a vantagem. Mas, por outro lado, eu acho que você deveria equilibrar, talvez colocando mapas um pouco mais voltados para, aí sim, o ataque. E aí você consegue ver que livre, você tem dois ou três mapas com o CT levando vantagem, né, com o defensor levando vantagem, você tem pelo menos dois aí com o time que está atacando levando vantagem, eu acho que é uma forma mais fácil de você equilibrar as contas aí. E que é a entrada da VinCity, né? Que ultimate do Brin, né? Que ultimate, isso que eu ia falar, mano. Coitado do Contro. O Contro ficou ali, perdeu... O Contro ficou totalmente medido. A cara é a ultimate do Fênix, né? Mas a sede, eu consigo treinar, mas... Esse eu acho que é a força do Brin, né? É o que a gente conversa. E ao mesmo tempo que o Brin é um agente muito forte, ele tem a ultimate para cancelar o defesa dos inimigos, ele consegue dominar uma região muito fácil com a ult, né? Igual ele forçou ele a sair da posição e acabou conseguindo uma boa eliminação. 12 a 10, meus amigos. E aí? E aí? Escolha da equipe... Pelos três bombes. O Boomerzinho falou, e realmente, Boomerzinho, é o único mapa que a gente teve jogado aqui até agora em que a estatística aponta um maior número de pontuação do lado de quem está atacando. Exatamente. Perfeito aí. Agora com um pouco mais de calma, ó. Control lá no topo também. Desculpa, Betinho, te cortar. A gente tem o Control aí na frente, o Fra também clicando bastante, mas no geral todo mundo sendo bem participativo. Vá lá, por favor, Pedro Umberto. Vamos analisar o pensamento aí do Carboni que ele deu do nosso amigo sobre a Heaven, né? A gente teve o maior lado TR, mas a gente teve um mapa só, né? Vai ser uma prova de fogo agora ter a segunda aparição da Heaven no campeonato, e aí sim a gente vai conseguir ter uma ideia de qual lado está sendo mais favorecido, né? Exatamente, exatamente. Esse aqui é o round decisivo aí, pelo menos, para o time da Interpol, né? Se não encaixar essa defesa agora, pode dizer adeus. E são cinco times, né? Se isso der alguma vantagem, galera, a hora é agora. Agora é a hora de realmente... Vai, olha o ponto, meu amigo! E é o mapa da Interpol, hein? Só lembrando que é o mapa de escolha da Interpol. Exatamente. Eu morro daquele jeito que o Contro matou o Fênix, eu choro por algum tempo, viu? Essa é a hora que você manda no chat, pode denunciar que está cheatado. Vaque, vaque, vaque. Vaque. É isso aí, é isso aí. O Contro clicando muito aqui no jogo e mostrando também uma noção muito grande aí de posicionamento de mira, né? É muito normal no cenário competitivo, né? Os caras jogam para isso mesmo. A galera já ressuscitou um Leaf ali já no chat. A galera gosta da confusão, gosta da confusão. Mas esse início... Desde o CS, ele sempre foi um jogador muito bom. Mas como a gente falou, diferentemente, ele era auper no CS, aqui ele está jogando de rifle. E parece que a gente vai guardar, hein? O que está acontecendo? É isso mesmo? É guardando? A gente não tem visão, né? Exatamente do momento monetário, né? Mas... Quatro vivos... E eles guardam. A gente ainda não tinha visto aqui não, hein? Será que eles não iam ter grana para esse round? Eles não teriam forçadinho, mas eu acredito que eles não quiseram jogar o round pelo Entry, né? Pelo Fênix, que era quem ia bangar para entrar ali provavelmente e ter morrido. Se eu não me engano, o RST tinha gastado uma ou duas Smokes já. Então, acho que eles não quiseram correr o risco de perder o round, perder o armamento, vir no forçado e aí virar uma bola de neve. Então, é uma escolha que mostra a sinceridade da VST, né? Cara, gostei da escolha, hein? Para ser bem sincero, a gente ainda não tinha visto aqui nenhuma vez. E o Dima agora... Terceira vez... Ai, ai, agora foi. Agora foi. E está usado, né? O Dima por cima ali precisa pegar a informação e não pegou a informação. Momento decisivo aí. Cheirinho de OT. Ou vocês acham que a VST pode encaixar a entradinha? Só tem ult na Raze. O sonho existe, né? Podemos dizer que o sonho existe por parte da Interpol. Só mais um pontinho. A gente não teve prorrogação ainda, né, no campeonato? Nenhuma. Não tive. O mais próximo foi o jogo 13x11, se não me engano, a não ser aqui ontem, né? Mas, é, o jogo mais duradouro, meu cara. Ele aqui nelo, é muito lindo ver ele uma execução de um time pro no Valorant. Cara, a gente também gosta e queremos mais disso aqui, porque as execuções do Valorant, elas têm uma... É muita opção que os jogadores podem fazer, né? Enquanto isso, o Spy manda ali no chat. Contra o VARO1. E, agora, só tem que fazer isso. Consegue trazer pro 4x4, o Spy replantado, momento decisivo pro jogo. O Homem-U. É hora de gastar tudo aí, por parte da Interpol. A Reina lutou. A Reina lutou também. A Raze caiu, o Jet caiu e agora ficou difícil. E aí, vai na mão do Contro de novo? 2x3. Claro, depois, vou fazer milagrezinho. A Reina lutou. Bangou. Hum, essa P3 vai surpreender, hein? Marotado. MPG muito forte. MPG muito forte. Tu strong, my friends. Primeiro ponto é da Vinci, galera. Era 13x11, aí o primeiro ponto. Primeiro mapa, né? No caso. Mas o primeiro ponto nessa grande MD3 da Vinci. A gente larga na frente com 1x0 pra cima da Interpol. Jogo muito bom. Jogo muito disputado, né? Enquanto a gente vai botar nossas faces aqui. Peraí que todo mundo já botou menos eu. Pronto. Beleza. Peraí que todo mundo já botou menos eu.